E aí, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal que tem como objetivo aumentar o seu conhecimento em futebol. Hoje eu apresento a história do Barcelona, porém não é aquele Barcelona ainda lá da Espanha, o famoso. É um outro time, digamos assim, um primo dele aqui do continente sul-americano. Estou falando do Barcelona de Guayaquil. Esse é o primeiro vídeo do canal onde eu estou estreando um novo fundo aqui. Coloquei aqui um banner com a impressão do logotipo do canal. Espero que vocês possam gostar, beleza? Então, roda a vinheta e vamos conhecer a história do Barcelona de Guayaquil. Nome oficial do time Barcelona Sporting Club. Fundação 1925, apelidos El Colosso de América, Canários, Torero. E a cidade-sede é Guayaquil, uma das maiores cidades lá do Equador. Uma cidade portuária com mais de 2 milhões e meio de habitantes. O Barcelona foi criado em 1º de maio de 1925 em um bairro de Guayaquil chamado Astilheiro. A ideia veio de um grupo de jovens espanhóis que eram torcedores do Barcelona da Cataluña e moravam em Guayaquil naquela época. Eles eram apaixonados por futebol e costumavam se reunir na casa do senhor El Tímio Pérez para conversar sobre esse esporte. E em uma dessas reuniões para conversar sobre futebol, eles decidiram concretizar a criação de um clube de futebol. O nome, obviamente, foi escolhido como homenagem ao time do coração deles e a cidade da maioria dos fundadores, Barcelona. Atualmente é o time mais popular do Equador, tendo uma preferência nacional de cerca de 43% da população do país que se consideram torcedores. O escudo do time é praticamente idêntico ao Barcelona original, lá da Espanha. Na parte superior tem ali a cruz de São Jorge. No canto direito da tela tem também ali uma referência à bandeira da Cataluña, lá na Espanha. A parte inferior é praticamente igual ao Barcelona, lá da Espanha, né? Tendo ali as cores azul e grenar. E no centro, as iniciais BSC, que significa Barcelona Sporting Club. O estádio onde o clube manda os seus jogos é o monumental Isidro Romero Carbo. Tem uma capacidade para cerca de 57 mil pessoas. Foi inaugurado em 1987 no amistoso entre o Barcelona de Guayaquil e o Barcelona lá da Espanha. Derrota do time local por 1 a 0. Lembrando que provavelmente o estádio monumental vai sediar a final da Libertadores 2022. A Comembol chegou ali a informar um probleminha ali em relação à organização lá por parte do Barcelona, né? Mas o governo do Equador promete intervir e garantir que a organização seja ok, sem nenhum problema, né? E garantir aí que a final da Libertadores seja realizada lá no Equador, no estádio monumental. Os principais títulos que o Barcelona conquistou até o momento se resumem aí ao campeonato equatoriano, que foi vencido 16 vezes, a última em 2020. Bom, nessa parte aqui eu não estou considerando aquelas conquistas de nível... de menor expressão, digamos assim, tá? Vocês repararam aí que o time não tem nenhuma conquista até aqui de títulos internacionais, porém, eles bateram na trave duas vezes. Dá uma olhadinha aqui, ó. Na Libertadores de 1990, o Barcelona chegou à final e foi derrotado pelo Olímpia do Paraguai. E na Libertadores de 1998, eles voltaram a chegar à final e novamente foram derrotados, dessa vez, pelo Vasco da Gama. Bom, e quando o assunto é rivalidade, o maior rival do clube é o Emelec, um time lá da mesma cidade, né? Do clube Guayaquil. Esse confronto aí recebe o nome de Clássico del Asquilheiro. E podemos destacar também aí, ó, outros rivais do time, como a LDU. Esse aí é um pouco mais conhecido aqui do público brasileiro, né? Lembrando que eu já tenho aqui um vídeo sobre a LDU no canal. Vou deixar o link na descrição. E também tem o Independiente del Valle, que é um clube que está ganhando aí destaque no cenário sul-americano nos últimos anos, né? Tendo chegado na final da Libertadores de 2016 e vencido também aí uma Copa Sul-Americana. Alguns ídolos do time, Miguel Ángel Brindisi, que atuou como treinador, Luciano Macias, Washington Munhoz, Alberto Spencer, Carlos Munhoz, Matias Oyola, Damian Dias, Pablo Palacios. E o destaque vai para Parjarito, que foi uma grande figura ali, principalmente na década de 60, ganhou títulos nacionais e conquistou aí a admiração da torcida. Agora confere aí algumas imagens da torcida. Aансista no final do que umilateral para ele non trailer este ano de saúde. O machinado no proximal do que o faz! Instituto da changeção do mesmo que o doAndrão Brindisi, que é uma grande figura ali, mais pergunta dê a diversão do que o Pass. Desde que oAndrã, beim 우리는 Schadão Brindisi, que é a fazer um playoff, Vamos, vamos, vamos. Bom, então é isso. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum outro vídeo, beleza? Ah, e se você quiser acrescentar outras sugestões de times sul-americanos para eu gravar e trazer aqui no canal, coloca aqui nos comentários, beleza? Então vou ficando por aqui, abraço, valeu!